Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos finalmente testar o iluminador da área dos olhos aí da LF Pro da coleção da Lu Ferraz, né gente, que é uma maquiadora, uma influencer muito querida por todos nós principalmente nós aqui do Sul. Eu comprei, gente, ele lá na Super Gloss o site da Lu tava com ele disponível também, mas eu comprei na Super Gloss porque na Super Gloss eu consigo pagar com um boleto, então eu preferi comprar ele lá preciso contar pra vocês que demorou uns 25 dias pra chegar geralmente chega bem rapidinho, né, porque a Super Gloss também é aqui no Rio Grande do Sul eu sou gaúcha, pra quem não me conhece eu sou gaúcha e mesmo assim demorou uns 25 dias devido ao grande número de compras online aí nesta nossa pandemia então demorou um pouquinho pra chegar, até comentei com vocês sobre isso lá no meu Instagram se tu não me segue lá no Insta, por favor, me siga, tá? é mais fácil de trocar experiências com vocês lá pelo Instagram então, gente, demorou aí uns 25 dias pra chegar e eu paguei, se eu não me engano, 69 não me lembro exatamente, assim, o valor, mas vou deixar escrito pra vocês aqui já tem vídeo aqui no canal testando esse produtinho aqui, que é irmãozinho do iluminador da área dos olhos esse aqui é o hidratante facial iluminador, gente eu já mostrei pra vocês em vídeo o quanto esse produto aqui é bom o quanto ele é eficiente o quanto ele dá uma iluminada bonita na pele sem deixar a pele oleosa ao mesmo tempo ele hidrata e faz com que a tua pele fique, sim, mais bonita com a base depois por cima então eu já gosto muito desse produto aqui e estava super curiosa pra testar esse aqui esse aqui, ele vem com 25 gramas é a mesma embalagem, só que ela é um pouquinho menor tem pump eu já andei usando ele na minha pele não vou testar junto com vocês hoje pela primeira vez já testei ele aí sozinha aqui e o que ele promete? ele promete reduzir a aparência de linhas finas disfarce óptico de olheiras, né? ele ajuda, então, a dar um disfarce dessa profundidade e desse aspecto mais escuro das olheiras ideal para ser usado antes do corretivo modo de usar com a pele devidamente limpa aplicar na região dos olhos com movimentos delicados, gente eu não usei ele ainda com maquiagem por cima usei somente ele puro na minha pele e gostei bastante da sensação de hidratação que ele entrega e também da iluminada bonita que ele dá na região das olheiras o que eu vou fazer, gente? eu vou aplicar ele só de um lado do rosto e hoje eu tenho que sair tenho que levar a minha filha no dentista voltando, gente tive que pedir para as minhas cachorras ficarem quietas eu tenho que levar a minha filha no dentista hoje então eu vou aplicar ele de um lado aqui do rosto vou aplicar uma base que eu quero testar também junto com vocês que dizem que é muito boa para nós meninas aí já com linhas que é essa aqui, ó a fluida da Luizance e eu vou aplicar ele só de um lado do rosto então para nós vermos aí qual o efeito que ele vai deixar com a base se realmente onde eu não aplicar o iluminador vai ficar aí com um efeito melhor com um efeito diferente, tá bom? então vamos começar, ó ele vem com essa embalagem que eu me disse para vocês que é muito linda, gente e se tu está chegando aqui agora se tu não me conhece eu sou maquiadora profissional tenho quase 39 anos gente, falta só uma semaninha aí para eu fazer 39 anos olha a textura dele, gente ele é um creminho creminho assim, tá? ele não é líquido e ele não é espuma ele é um creminho é como se fosse aquele creme de potinho dentro de uma embalagem assim com pump ele não tem cheiro gente, não tem perfume tá? é só um cheirinho de hidratante mesmo e tu consegue dosar pelo pump aqui a quantia de produto que tu quer retirar de dentro dele então eu gostei muito disso assim, sabe? que tu aperta e tu consegue decidir se tu quer pegar bastante produto se tu quer pegar pouco produto aqui, por exemplo eu acho que eu peguei um pouco demais mas para vocês enxergarem aí no vídeo vai ser bom, tá? como eu estava dizendo vocês estão vendo que eu estou um pouco empolgada, né? como eu estava dizendo ó, eu tenho 39 anos praticamente e já tenho algumas várias linhas nessa região, gente a minha pele é mista mas agora no frio horroroso que está fazendo neste Rio Grande a minha pele fica mais normal assim, sabe? ela não fica seca mas ela fica mais normal por causa dos banhos quentes aí e justamente pelos banhos quentes que nós precisamos hidratar bastante a pele principalmente essa região aqui antes da maquiagem porque é uma região que resseca mais mesmo é uma região que fica molinha, né? uma pele que perde aí a elasticidade antes das outras regiões assim do rosto, né? a gente consegue perceber que é uma pele que ela marca mais antes de outras partes do rosto então tu tem que hidratar muito essa região aqui tanto no teu dia a dia quanto antes de fazer a make olha, gente apliquei é muito fácil de aplicar vocês estão vendo que é muito fácil de aplicar não arde os olhos e eu aqui olhando no espelho eu consigo enxergar assim, ó nitidamente a iluminada que ele dá, gente o quanto ele deixa mais bonita a região aqui abaixo dos olhos a região para a qual ele foi desenvolvido para ser usado eu já tinha testado ele ontem quando chegou e fiquei assim bem encantada com o efeito dele a Lu falou que ela pensou em produtos realmente que fossem eficazes que fizessem mesmo aquilo que eles prometem e que também tivessem uma embalagem legal e um custo-benefício muito bom e assim não testei com base ainda por cima mas puro na pele já estou dando toda a razão para a Lu, gente porque eu gostei muito do efeito dele ele é um gelzinho ele não é oleoso então ele seca depois de um certo tempo não é uma secagem instantânea mas ele seca depois de um certo tempo que tu aplicou o produto e como vocês podem ver eu espero que vocês consigam enxergar gente ele dá uma iluminada muito bonita olha isso vou aproximar um pouquinho a câmera olha vocês estão conseguindo ver eu fico olhando para o visor que é para ver se eu não perdi o foco porque a câmera fica um pouquinho distante de mim e eu não tenho aquela lente poderosa e que não desfoca nunca essa minha lente é a lente que vem na câmera mesmo mas eu acho que vocês estão conseguindo visualizar junto comigo essa diferença maravilhosa que ele dá na região das olheiras eu estou super curiosa para tacar a base em cima e ver como que vai ficar agora são 2h15 da tarde e depois eu venho e conto para vocês e mostro para vocês em vídeo como que ele se comportou embaixo da base mas eu quero que vocês percebam que ele cria um tipo de uma de uma película de iluminação aqui gente eu não consegui perceber efeito de primer tá eu não acho que ele tapou as minhas linhas nem que ele preencheu as minhas linhas sozinho assim na pele sabe não é aquele efeito de primer de preencher linhas é um efeito mesmo de iluminação vocês estão vendo ele deixa mesmo essa região mais iluminada mais bonita ó gente apliquei a basezinha da Luizance deste lado aqui onde eu estou com o hidratante e do outro lado eu ainda não apliquei mas só para vocês verem aí como que ficou tá com a base por cima ó agora eu vou aplicar do outro lado depois vocês vão ver aí como que ficou a minha pele né toda maquiada em relação a disfarce de linhas eu não percebi muita coisa mas essa região aqui a gente consegue ver né que mantém aí o glow e o brilho ó gente agora estou com a pele toda pronta como eu disse para vocês né apliquei o hidratantezinho da área dos olhos e aí agora eu usei a basezinha da Luizance e selei a minha pele com o pozinho finalizador efeito veludado cor 01 da LF Pro não usei muito pó eu usei só o necessário assim para selar a basezinha aqui abaixo dos meus olhos porque como eu sempre digo né quando a base ela é um pouco mais hidratante tu tem que selar aqui abaixo porque senão ela vai ficar entrando ali nas suas linhas essa base ela não é uma ela não tem uma textura hidratante assim ao ponto de ser oleosa nem de ser melequenta mas ela não é uma base que seca completamente na pele então tem que selar né aqui abaixo então eu usei o pozinho e o pincel assim dando batidinhos de leve para ficar bem seladinho e assim olhando agora com o pó já em cima eu não consigo perceber muita diferença mas eu consigo sim perceber que esse lado continua um pouco mais iluminado continua um pouco mais bonito do que esse lado aqui tá não é aquele glow absurdo como quando a gente está com um produto puro né não é a mesma coisa como quando tu está só com ele na pele só né em cima mas eu consigo ver eu consigo perceber que desse lado aqui tem sim um glowzinho a mais do que este lado aqui né vamos ver aí agora com o decorrer das horas são três horas agora depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou Oi gente voltei para mostrar para vocês aí como ficou a minha pele após quatro horas de uso de uma base em cima do hidratante para a área dos olhos da Lu Ferraz gente confesso para vocês que em relação a marcar ou não marcar linhas eu não notei muita diferença eu acho que deste lado onde eu não usei ele tem tantas linhas quanto neste lado tipo ele não diminuiu assim a marcação de linhas que a base causou entenderam a base não deixou de marcar deste lado aqui porque eu estava com ele não as marquinhas estão iguais dos dois lados a base marcou aquilo que eu realmente tenho de linha gente não acho que foi uma base que destacou as minhas linhas foi essa aqui que eu usei a Luizance mas assim eu não notei que eu deixei de ter linhas marcadas deste lado do rosto pelo uso do hidratante das diárias dos olhos tá hoje está super frio estou bem encopada não tive coragem de tirar o casaco porque realmente está muito gelado então a pele da gente acaba que fica mesmo precisando de mais hidratação já passaram algumas horas e como eu disse para vocês eu não notei muita diferença usando ele embaixo eu percebo que um lado está bem parecido com o outro desse lado eu não usei desse lado eu usei então não notei mesmo muita diferença quando o ponto é marcar linhas ou não a única coisa que eu notei de diferença é que realmente esse lado está mais bonito está mais iluminado vocês conseguem ver isso esse lado está mais bonito está mais iluminado está mais viçoso do que esse lado aqui esse lado aqui a gente consegue até ver mais profundidade aqui na olheira ele realmente assim essa parte mais funda ele deu uma melhorada ele deu uma ajudada a disfarçar essa minha olheira mais profunda aqui por causa desse brilhinho desse efeito iluminador que ele tem então realmente o efeito de iluminar de deixar mais bonito de deixar mais parelho nesse sentido de iluminação e de viço ele faz gente eu consigo ver isso nitidamente espero que vocês consigam ver aí no vídeo eu gostei muito desse efeito dele e eu percebo que esse lado aqui também está mais hidratado eu consigo perceber que desse lado aqui está mais seco aqui está mais seco vocês estão vendo que está mais mate do que desse lado aqui então realmente manteve mais hidratação a pele do lado onde eu apliquei o hidratante para a área dos olhos da LF Pro está mais hidratada está mais bonita a pele desse lado aqui onde eu usei o hidratante aqui está mais sequinho aqui mas não marcou menos por causa do hidratante vocês entenderam? não tem mais ou menos linhas de um lado ou do outro a quantidade de linhas está igual mas também a função dele não é ser um primer né gente é só de hidratar mesmo o que para quem tem a pele seca é muito importante né desse lado que eu percebo que a pele está mais seca e tem menos viço então quer dizer que sempre que eu usar ele a pele vai ficar mais hidratada com mais viço onde ele for aplicado entenderam? então eu acho que ele cumpre a função dele eu gostei bastante além de cumprir a função dele ele dá essa iluminada essa melhorada aí ó essa levantada eu acredito que eu fiquei pensando que aconteceria um disfarce de linhas mas na verdade não tem esse disfarce de linhas tá? aqui ele diz que reduz a aparência de linhas finas eu não consegui notar assim de um lado do outro e vocês olhando vocês acham que aqui tem menos linhas do que aqui? olhem não né? não diminuiu as linhas é só essa questão que eu falei para vocês mesmo de manter a pele mais hidratada e mais liçosa disfarce óptico das olheiras ele faz mesmo porque ó tão vendo que aqui tá mais iluminado aqui tá menos iluminado aqui tu vê menos a olheira o fundo aqui tu vê mais o fundo ilumina ideal para ser usado antes do corretivo é isso gente eu não usei corretivo vou continuar testando vou usar em outro vídeo com vocês usando corretivo tá? mas assim eu gostei acho que ele faz um efeito bonito esse vídeo é apenas de primeiras impressões eu posso mudar de ideia posso me apaixonar eu posso desgostar dele depois de algum tempo de uso e eu vou voltar aqui e vou contar para vocês mas espero que essas primeiras impressões aí tenham ajudado vocês que estavam em dúvida sobre o produto e era isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês se inscrevam aqui no canal que vocês mandem esse vídeo para outras meninas mais velhas que precisam de referência dentro deste YouTube até o próximo vídeo tchau tchau tchau